A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. Em Paracatu e Vazante, mínima de 16, máxima de 30 graus. Em João Pinheiro, mínima de 13, máxima de 29 graus. Em Unaí, mínima de 15, máxima de 31 graus. E em Guardamor, mínima de 16, máxima de 31 graus.